Música Hoje nós estamos em um dos maiores mercados de rua da China Esse que é um mercado tradicional e a gente já está encantado com o pouquinho que vimos Bem-vindos a Dongmen, esse é o nome do mercado Tem gente que fala que é o maior da China e até o maior do mundo Será? Hoje nós vamos conferir junto com vocês Então não esquece de deixar um like Se você não é inscrito e está vendo esse vídeo agora Já se inscreve no canal, para um segundinho e se inscreve Está vendo na TV? Pega o celular, coloca em trilha global e se inscreve Estamos rumo a 100 mil amigos Contamos com vocês e estou amando esse tipo de vídeo Conhecer então esses mercados gigantescos aqui da China Que são os maiores distribuidores da Shopee, da Shen, da Temu Que chega aí para você no Brasil e em qualquer lugar do mundo Aqui nós já vimos pessoas saindo com sacolas e sacolas A visão aqui é muito legal porque tem ali também, tem uma rua ali também Que aqui é para só os pedestres, né? Isso! Na verdade essa região de Dongmen, do Market, ele compreende 39 mil metros quadrados Então é gigantesco e parece que tem mais de 20 mil lojas Então assim, loja é o que não falta e parece que os preços aqui são muito baixos Só para vocês darem uma olhada então, 360 e nós estamos pertinho da torre, olha lá A torre aqui de Shenzhen Então lembrando, estamos em Shenzhen na China Talvez você seja novo no canal, nós estamos fazendo uma temporada aqui na China, já tem bastante vídeos aí Você pode voltar também e assistir E aqui tem até uma construção bonita, tradicional, olha só gente E eu sei que vocês gostam também, que quando a gente anda assim, né? Mostrando um pouco do movimento, né? Fica bem legal, ó Então vamos acompanhando aí um pouquinho Olha aqui, ó Os moletons aqui, a 69 Nossa, olha esse tecido Nossa, bom, né? Muito bom o tecido então, olha aqui, ó Nossa, tem um mais lindo que o outro, gente 69 yuans E os conjuntinhos, ó Conjuntinhos, olha aí, ó Será que é isso mesmo? Ah, não, é só a blusa, eu acho 39 yuans, ó Os 2x70, olha aí Isso que eu vi agora, 2x70, cara Nossa, aí sim, hein? Gostei Ó, pelo que eu vi aqui, a calça tá 89, ó A calça 89 Tô vendo que alguém vai ficar doido hoje aqui Nossa, gente, esse tipo de mercado é de enlouquecer Aí eu lá com a minha mala feita no Brasil Você já viu, você viu essas daqui, ó? Nossa, ah não Eu tava querendo tanto uma dessa Olha isso, gente Olha que camisa linda essa Por 69 Olha só Nossa A calça bonita também Ou seja, o conjunto todo bonito E por 69 a camisa Nossa Olha só que tradicional deles, ó É, esse é bem tradicional, né, gente? Olha aí, ó Que som Nossa, que pesado, gente Aqui também você encontra as opções pra comer, hein? Olha aí, ó Aqui é aquela... Ostra Ostra, né, ó Ó Sofu Aí tem fruta, ó Frutas e tem os espetinhos, né? Olha os espetos De carne Eu acho que é carne, né? De lula 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 Ah, esse é polvo, né? É, o polvo Nossa Mais carne aqui, ó Esse espeto já tá grande, né? Tá bonito Então tem muita opção de comida também, né? Além de ter aí as roupas, acessórios Olha o tamanho desse shopping aqui, gente Nossa, gigante É isso que eu ia falar, ó Tem uns prédios, gente Aqui, ó Por exemplo, tem um prédio aqui, ó Olha isso aqui, ó É tudo cheio de mercadorias, ó Aí você entra E vai embora E parece que eu ouvi aqui em chinês Ela falando uma coisa de Chopee Não sei se é da Chopee, será? Sim Eu pesquisei que aqui Daqui é o maior lugar É o maior fornecedor da China Para a Chopee Então Muita coisa que você compra aí Na Chopee do Brasil, né? Sai daqui de Dongma Então aqui tem um shopping gigantesco, ó Também Mas vamos dar uma olhada primeiro na rua, né? Na rua, depois a gente vai para as galerias E aqui, assim, ó Vocês vão ouvir essa poluição sonora o tempo inteiro Porque eles estão chamando de tudo quanto é lado E aí tem um rapaz ali com o microfone, ó Tá gritando até umas horas Aí no outro já tem uma música lá no alto É Então é isso aí Vamos entrando agora, então Aqui nessa travessa E aqui já vejo que tem um monte de espetinho Olha isso Oferecendo massagem Olha aí, ó 49 é massagem, gente As camisetas aí Agora, Renato Nossa, 29, cara O Reti quer comprar umas camisetas novas, né? Vai vendo os preços aí na tela Em real Mas aqui tá 29 Yuan, ó Nossa Alô Tem umas bonitas aqui, ó Ó Com R, ó R de Renato, ó E a malha é boa, será? É boa É boa Só de tocar a gente sente, né? São umas bonitas aqui Olha essa aqui, ó Essa tá bonita essa cor, né? 29 Essa daqui tá 3 por 100 Ó o moletom, ó 69 só, cara Nossa, esse moletom tá bonito, ó Bonito Esse tá bonito mesmo Ó a jaqueta aqui, gente 99, ó Bonita também, né? Aquele corte reto deles, ó Gente, a calça jeans ali, ó Tá 79, cara 79 Tá baratinho Olha essas por 59, ó Nossa, esse tom de verde Eu adoro pra você, ó Bonito, né? Sim Verde clarinho Olha que legal, ó Lembra o símbolo do Google, ó Verdade Vão comentando aí, gente O que vocês estão achando já dos preços Logo de início Cara, a camiseta por 59 e o ano tá barato, né? Tá barato Olha essa daqui, ó Que diferente, ó Nossa, esse tem um corte bonito, ó Diferente Tem Ó, tem até ali também blusa de lã Masculina 79 só Porque tá chegando o inverno aqui Apesar de tá 30 graus aqui, né? Muito quente Bem quente Aqui nessa loja tem bastante opção de roupa masculina Aqui tem as calças É, uma por 79 e duas por 140 Nessa fileira aqui Aqui, 89, uma e duas por 160 Olha, essa é bonita, hein? É tipo quase um social, né? Parece, né? Social esporte, ó E as pretas também Essa até lembra uma que eu tenho, né? É, verdade Aquela cinza que eu tenho Essa tá linda, viu? Aqui tem outras cores, ó É, tem uma grande variedade de cores E uma só 79 Ó Essa parece uma que eu tenho também É, parece uma que você tem Só que aqui, gente Eu passo as camisas do rei pra ele sair E ele não consegue pôr por causa do calor, né? É, esse lugar aqui tá bem calor Então tem que você colocar uma camisa só A camiseta e já era Olha as camisetas aqui É 39 Uma ou 3 por 100 É muito barato, gente Olha isso Nossa, faz uma festa É uma bonita aqui, viu? Essa vermelha eu gostei E é da China, ó Tem o dragãozinho, né? Olha que legal Umas cores bem bonitas Tem umas camisas bonitas aqui também Olha aí, ó Essa no tom de rosa Azul Bicolor Essa é tipo jaquetinha, né? Sim Nossa, top essa daí Nossa, bem bonita essa daqui, viu? Olha que linda Aí vem com a camiseta ali Dá pra fazer, né? Tem muitas aqui, ó Vários Tem vários estilos ali, ó Olha essa loja aqui, ó Tem de tudo Chapéu A gente não sabe nem o que olhar O que mostrar Olha aqui, ó A camiseta do Goku, ó Do Dragon Ball É... Moletom do Panda Nossa, é muito lindo Tem o moletom da mesma camiseta Do Goku aqui, ó Aqui dentro, ó Ah, que legal Vamos ver? Vamos ver o valor? Olha aí, ó Olha que bonito, gente Olha que bonito isso aqui Eu sou fã do Dragon Ball Aí, ó Os homens que sempre pedem Pra mostrar também As roupas de homens Olha aí, ó E parece que vem até Com o colarzinho, né? Eu acho Vem de brinde De brinde Tem o preço aí? Esse não sei Deixa eu perguntar pra moça aqui Ok Oi 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 Olha Muito bonita essa aqui, cara R$89, tá barato Nossa, barato demais Ok Ó Você viu? Ela falou assim Quanto você paga? Eles tão assim É que eu não vou levar Porque eu já tenho umas blus de frio E aqui a gente tá no calor E onde nós vamos A partir de agora A gente vai pegar muito lugar com calor Também é calor, né? Aí eu vou falar Vou levar, vai ficar, né? Mas aqui, ó Essas daqui, ó Tá R$39, ó Nossa, essa Eu quero uma t-shirt de panda, gente E ó Aqui tem masculina Essa tá linda, Rê? Tá bonita, né? Ó Olha aí, ó Tá R$1, por R$39, e R$3, por R$100 Nossa, tem umas camisetas lindas aqui É, elas têm umas cores bonitas, né? Olha aí Olha essa daqui Que linda, gente, ó As cores, né? Mas eu tô no início agora, ó Tô dando uma olhadinha Vamos ver qual que eu vou levar Que eu vou comprar hoje Essa blusa aqui, gente, ó Tá nessa casa também de R$89, ó Ela é muito boa Olha que coisa linda Linda Aí, homens, ó Se chorar, dá pra ficar Eu acho que eu consigo Gente, eu vou jogando Eu jogo o preço lá embaixo Quando eles perguntam How much? Igual, da mala Ela perguntou assim Quanto você paga? Aí eu coloquei R$150 Essa daqui, se ela falar pra mim Por exemplo, se eu for levar Ela fala assim R$89, eu coloco lá R$50 Aí ela deixa por R$160 É, mas gente, R$89 Uma blusa dessa é muito barata E dá pra usar dos dois lados Olha isso Nossa, muito top Verdade, né? Dá Dois lados É, dos dois lados Muito top E a camiseta branca aqui, ó Nossa Então vamos olhar mais aí Vamos olhar mais Porque a gente tem que olhar os tênis também Tem que olhar os tênis O chapéu E lá do outro lado tem uma loja Ela repleta de mochilas também, ó Ó, esses tênis tem preço Tem os chinelos, né? Olha aí, ó As réplicas de Chanel Ó, eles adoram esse tipo de calçado aqui alto Olha que tênis lindo Esse daqui, ó Nossa, tem muito tênis bonito aqui Ó, esses tênis aqui, ó Tá R$129, ó Olha Femininos, ó Bonitinho Olha aí, gente Então R$129, ó Olha esse daqui, ó Já é bem a minha cara Eu amo esse tênis desse estilo e dessa cor, ó Bonito, hein? Nossa, lindo esse daqui, ó Atrasa o detalhe, ó Ó, sapato social masculino, gente Olha aí, ó Preto, marrom R$189, mas olha os detalhes Olha, tudo muito bem feitinho De couro Né? Olha aí, ó Olha a costura Nossa, gente R$189, se chorar, vai para uns R$120, eu acho Olha isso aqui, gente, ó Essa bota, cara Isso aqui no Brasil é caro pra caramba Eu paguei caro na minha Eu tenho uma Olha essa daí Eu, particularmente, não acho bonito esse tipo de calçado aqui O rei gosta Eu gosto muito É Nossa Mas R$189, tá barato realmente Olha que coisa mais fofa isso daqui, ó De usar dentro de casa, né? Aqui, vamos ver o valor que tem aqui R$89, é R$89,00 Nossa, mas olha que legal Já pensou? Todo fofinho Tem vários modelos, ó Também de réplicas, né? E muitos de vocês falam sobre essa liberdade que é, né? Poder viajar, explorar o mundo Como a gente faz E agora você pode fazer isso com mais comodidade Com mais segurança e com muita liberdade Que é o que a gente sempre fala Essa é a dica que a gente tem passado pra vocês aí Em bastante vídeos, né? Sobre a Nomad A Nomad é uma fintech brasileira Que simplifica a sua vida financeira internacional Você pode ter, gente, uma conta em dólar Já pensou isso? Aí você viaja Compra Como nós estamos fazendo Você também investe Isso mesmo Dá pra você investir com uma conta Nomad Que é de maneira muito fácil E sem aquelas taxas escondidas Aquelas pegadinhas Com o cartão Nomad Aceito em mais de 180 países Você economiza até 10% Em relação aos outros cartões de crédito tradicionais Viaje tranquilo Faça saques Pague suas despesas E invista diretamente na Bolsa Americana Com segurança E zero taxa de corretagem E ó Já pedimos o nosso almoço aqui Também esse suco maravilhoso Que vem com o ursinho E já pagamos nossa conta Com o cartão Nomad Ficou aqui 94 Aqui é um pouquinho mais caro Uma área mais turística De vendas ali Esse restaurante O prato é um pouquinho mais caro aí Mas também resolvido com o cartão Nomad Ó, e no primeiro link aqui Da descrição do nosso vídeo E no primeiro comentário fixado Você vai ter o link Do aplicativo da Nomad Baixa ele Abre sua conta Com o código Trilha Global Esse que tá aqui na sua tela E você vai receber 20 dólares em cashback Na sua primeira operação de câmbio Nomad A sua conta em dólar Para viajar Comprar e investir Com total liberdade Ó, aqui tem o uniforme Dos times Você encontra, ó Do Liverpool Ó, Liverpool branco Vermelho Tem a de treino também, ó Aqui Pra quem gosta de futebol Nossa, tem um monte de tipo Da do Liverpool aqui É tudo Liverpool Essas daqui, ó Ó, a do Barça Olha, a do Barça tá bonita, hein Barcelona Ó, mas eu gostei A outra, ó Esporte Eu gostei de uma que eu vi lá em cima Tem do Messi E do lado, lá Tem do Ronaldo, ó Ronaldo Nossa, a do Messi tá bonita, hein How much do Messi? How much? 79 79? Ah, ok 79 79 Caramba Não, mas aí é muita traição Andar com uma camisa do Messi Vou comprar uma do Messi Da Argentina E fazer uns vídeos Vocês deixam? Nem a pau Eu não deixo Se a do Messi tá 79 As outras devem estar Esse preço também Mais ou menos É Ó, essas do plástico, gente A qualidade Vou te falar Excelente, olha isso Ó, a do McAllister Que é o argentino meio campo, né Do Liverpool Sim Ó, a do Salah Salah do Egito, né Crack do Egito Do Ravertis Ravertis da Alemanha, ó É Ó, a do Ronaldo Que tá no Alnasser Aí sim, olha aí Que é do Cristiano Ronaldo Same price? Same price? 79? Ah É o mesmo preço 79, ó Nossa, a do Mbappé, cara Ó, essa da Mbappé tá bonita A da França, né Olha essa do Messi Essa tá bonita, ó A do Inter Miami É do Messi Essa aqui, ó Nossa, cara Top, hein Realmente Essas de time Tão lindas Tão lindas E tá no preço No precinho, né Que vontade, hein Que vontade Essa do Liverpool vermelho É bonita É Ah, você gosta, né Aproveita Essas são as mais qualidades, viu Aproveita que mais barato Que na China Você não acha É É, eu tô vendo aqui Essa do Inter Miami É legal Será que serve? Messi Nem Judas Traiu tanto Olha aí Eu tenho uma do Neymar, né Uma do Messi, né Deixa eu ver Olha aí Sejam testemunhas Da traição Olha aí, Neymar A traição Foi apresentado agora No Inter Miami Ficou boa Ficou boa Vira de trás, hein Olha aí, ó Messi 10 Gostei Ela é bonita, né, gente A cor dela é bonita, né Muito bonita Agora vou chorar Vamos ver se consegue Eu vou fazer aquela jogada Fica olhando Vou falar assim Ah, não vou levar, não Tá muito cara Agora vamos presenciar A negociação Ela pediu 79 Vamos ver se ela baixa Ou daqui não vai ter choro, não Ah, verdade Ah, muito bom Não sei mais Vou fazer Brasília Brasília é um amigo Basí Basí Basí, descansa, descansa Descansa Olá, ok, era 70 70 Chára mais 70? 70? Ah, você está falando 70 Não, 100 Não, 100 60 60 Não, não Não, 65 Não, 65 65, 65, 65 70, meio 65, 65 For coffee 68 68 68 Ok, ok Quanto? 68 68 68 Olha aí Ah, já foi um bom desconto Tá bom, já Ok, 68 Vamos lá Por assim a dobradinha Que nós temos Nômade para pagar Vamos agora fazer nossa primeira compra então aqui Pagando com a Nômade Alipay, Alipay Fazer nossa primeira compra com a Nômade Que a gente cadastra no nosso Alipay Aí a gente só escaneia o código aqui que é R A Nômade que é o único cartão que não deu problema em lugar nenhum É verdade A gente tem outros cartões, né? Tudo Mas a gente faz o que? Coloca na Nômade e vai Porque a gente já colocamos outros cartões lá no Alipay e não funciona Não funciona Não funcionou Pelo menos os nossos Nômade, gente, sem problema nenhum 68, então Pago, 68 Tá pago Chapéu tem de todo tipo aqui Porque elas usam demais Tanto boné quanto chapéu Justamente para proteger a pele, né? E aqui eu tenho de todos os modelos, ó Modelos, cores Olha aí Só tá sem o preço aqui Acho que essa loja é só na base do choro, viu? Porque tem mala também Tá tudo sem preço aí, ó Tudo sem preço Pergunta do rapaz que tá ali 40 Tá barato Ah, o chapéu 40, gente E essa mala gigante aqui, ó Tá 220 Com certeza eu consigo aí uns 160 É, é Ok, Tchê Tchê 25 para você Esse one? É Ele falou, faz 25 pra você o chapéu 25, é 25 o chapéu, tá bonito 180 180, less? É, ok, mas é a loja Viu? 180, ele falou que faz Viu como funciona, gente? Quem não chora, não manda E olha aqui, ó A gente pega e joga o preço lá embaixo, aí ele vai dar Eu sei que a mulherada ama comprar uma unha postiça lá pelos sites, né? Da Shein e Shopee Olha aqui, gente, que coisas mais lindas, olha aí Aí elas colam, né? Na hora Olha que linda Aqui elas usam muito essas unhas decoradas, né? Eu não gosto Hello Eu não gosto de tipo unha decorada, assim Unha muito grande Eu gosto cor lisa, né? E sem enfeite Mas é lindo, né? Tem vários modelos, né? Até essas daqui assim, né? É um monte Ó, tem vários modelos Tem aquelas com desenho, ó Eu sei que na Shein é baratinha essas unhas aqui Vamos ver quanto que ela vai cobrar 79 Ah, 79 Tá mais caro, né? Que no aplicativo Mas claro Se chorar aqui pra ela Se eu fosse realmente levar Eu ia chorar Ela ia deixar por uns 50 40 Ok, thank you Thank you so much Tem umas cores bonitas ali, né? Tem, tem, tem Ó, e tem mais galeria aqui, ó Nossa, olha quanta coisa lá dentro Olha quanta tralha, como diria Muita galeria, cara Olha isso aqui Vamos tentar dar uma olhadinha ali Se tem uma coisa que eu amo É tralha Meu Deus A gente se perde no meio, né? Se perde Ó, isso daqui que eu tô vendo Ele vai lá até o outro lado Acho que a gente atravessa, ó Olha quanto chapéu aqui O meu paraíso de chapéu Nossa, olha o chapéu Que lindo Olha quantos bonés ali, ó No fundo Nossa, olha quanta coisinha aqui, gente Nessa parte de bijuterias, ó Brincos Acessórios Que legal Olha 4 por 100, ó Aqui tá 29, um par Um saquinho É E 4 por 100 Esse brinco eu via muito Nos sites de aplicativos ali, ó Esse brinco de cereja Gente, a Zimone, o Rob dela Encheu o carrinho na Shopping Sim Depois tira Eu encho o carrinho Aí vou lá, esvazio E começo tudo de novo É um passatempo Compras virtuais Ela conhece os produtos todos Eu conheço todos, ó Se eu olhar aqui, ó Esse eu já vi Esse eu já vi Ó, mas aqui é o tanto de bijuteria, gente Meu Deus, cara Nossa, olha isso Tudo dos sites, ó Olha as roupas aqui de baixo também, ó É As pulseirinhas Aqui, gente Elas usam muito Essas calcinhas grandes Atrás, né? No Brasil A mulherada gosta mais do fio dental, né? As calcinhas menores Mas essas calcinhas são bem confortáveis E não marca também Fica tipo um calçãozinho, sabe? Aí não ficar marcando na roupa É muito bom Olha as pulseiras aqui Que bonita, gente Bem bonita, cara, ó Eu sei que tem mulherada aí Que é tudo louca por isso Olha essa daqui, ó Bonita, viu? Bonita Muito bonita Olá Olá Um monte desse, pessoal Ah, tem... Dez Nossa, que baratinho, gente Dez, olha Baratinho E olha umas cores lindas Olha esse tom de rosa aqui, gente Olha isso Olha essa verde aqui, que lindo Ó, vem até com um pingente, ó Muito linda Muito linda Olha essa daqui Olha que linda essa daqui Nossa, é só dez, cara Impressionante É baratinho, baratinho Olha aqui Nós entramos numa portinha E estamos dentro de um prédio, gente Olha o tanto de loja aqui, ó Olha os colares aqui, ó É dele também, a loja É dele também, ó Esse é de fada Que lindo, gente Super delicado Olha aqui a loja de roupa Olha a camisa que eu queria A listrada É? Dessa daí? Dessa daqui, ó Aí, é bonita Essa camisa, gente, eu vi Olá Olá Ela chegou Olá Sim Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal Quanto é isso? Quanto é... Vamos ver Vamos ver o valor Ah, gente, eles são bons Porque eles não falam inglês A maioria, mas eles sabem o que é o valor 139 Tá, 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 beolhão Para Basi 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 Only Only 100 Ó, só a camisa, sim, então Só a camisa, sim Tem que ter aquele choro, né Aquele choro É Olha, ela mostrando Que tem mais aí, ó Ah, sim Tem vários modelos, né Essa é de cacto 59 Ah, sim Olha, 59, é Olha essa que linda Essa tá linda, ó De bolinha Ela já vai tirando um monte Ah, ok Ah, ok Ah, ela deixa por 59, ó Tô tentando entender aqui a complicação Mas eu entendi que ela É, eu entendi que ela deixa por 59 também essa daqui Ela tá oferecendo um chazinho aqui, ó Chai Olha que agradável É, olha É muito, so much Ok, ok Eu lembrei pra ela um pouquinho só Ó, já ganhamos um chai Vai ter que levar a blusa, hein Ah, você vai ter que levar a blusa Oh, thank you Pô, 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 pô Pô, pô, pô É, você vai ter que levar a blusa? Hau, sei Hau, pô Hau, her Hau, her Hau, her Hau, her Henhau? Henhau, Henhau Henhau, Henhau Falando em chinesa? Tô falando em chinesa Henhau Henhau Minchá Minchá Gui de Minchá? Gui de Essa ela tá correndo, ela corre pra caramba Eu sei que tá gostosa e eu tô tomando tudo E eu já falando em chinesa, viu? É Falei pra ela, sabe o que? Muito bom Muito bom Só pela gentileza dela, né? Pelo chazinho E porque eu gostei também, eu vou levar a camisa de bolinha Fechou então Ok Ok Qual país? Basi 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 Basi,來, eu vou pra você Falando em chines, gente Basi, em Taishan, muita gente vai para Basi Brasil, muitas pessoas em Taishan Taishan Taishan? De Vão para o Brasil A comunidade chinesa no Brasil é muito grande Eles têm muitos comércios por lá E são muito queridos no Brasil Ok 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 É de Taiwan, ela falou que tem muito taiwanês lá Eu entendi Somos a cidade natal dos chineses ultramarinos e muitas pessoas vão para o Brasil, ela disse Olha, realmente tem muito chinês no Brasil É Oh, obriga Ok Obrigado Olha, olha Olha, olha Olha, veja Vou te dar um pouco de chá para você Ah, ela vai dar um pouco de chá para nós Esse chá é um tipo de bebê, como se fosse um café, simbaco de café E assim, o que é que a gente gosta de beber essas Depois de ver isso, é um tipo de bebida, assim como beber no Starbucks É como se fosse o café para eles É, tipo o café, eu entendi ela falando café aqui É, eu entendi o café E esse é muito barato, esse é muito barato Olha a delicadeza dela Esse é um pouco diferente, esse é um chá velho, a tradução está errada Esse é um chá do Min Chá Min Chá Quando você voltar para o Brasil e fazer esse chá, tem que tomar primeiro, quando chegar Ah, ok Ok, ok Meu amigo acabou de colher na montanha e me deu Vou dar um pouco para você, olha só Uau, cheche Ok, ó Esse? Gente, que delícia de pessoa, né? Como é bom você conhecer e lidar com pessoas com esse ânimo, com essa energia Ela está atrás de você, olha só Não precisa de você, olha só Gente, ó, eu vou levar ela embora, eu vou levar para o Brasil Vamos embora Não precisa de você, olha só Vamos embora Vamos embora Ok Ok, ok Ok, ok Ela falou alguma coisa elogiando para o Brasil, né? É Se tiver algum chinês, depois traduz aí para a gente Traduz aí, porque assim, é muito, muito legal quando a gente consegue encontrar pessoas assim tão incríveis, né? Voltamos para a rua, uma barulheira total aqui, e olha essa loja aqui, né? Nossa, essa loja já chama atenção, é aquelas lojas grandes, parece que é do Brasil, dividida por setor, homem, mulher, criança, tem muita coisa aqui E parece tudo barato, olha aí, ó Vamos entrar Calça jeans masculina, 99 yuans, olha isso, a qualidade dessas calças aqui, ó Estou impressionado, viu? Tem um jeans gostoso, leve Tem o mais de escuro, né? Tem todos os modelos aqui, nossa Olha a quantidade aqui, ó Gente, tem blusa ali, ó, que é aquele moletãozinho mais fino, tá 49 yuans Ah, esses aqui, ó, vem cá ver, ó Olha que coisa mais bonita, gente Todos esses moletãozinhos, 49, ó Os detalhes, né? Olha aí, ó Olha a branquinha, ó Verde É um tecido muito gostoso, e olha dentro aqui, ela tem tipo uma lãzinha, ó Ah, agora a mulherada pirou no outro vídeo, os homens vão pirar nesse, viu? É isso aí Aí, ó, rapaziada, pra usar com uma preta por baixo, assim, ó Dá um contraste, fica legal Essa aqui tá 159, ó Ela tem a manga, ó, bonitinha também, ó, dá pra dobrar Ou usar assim, ó E é um tecido bem leve, ó, bem gostoso Olha a rosa, ó Ah, essa é top, ó Essa é legal, viu? Nossa Essa daqui, ó, tá saindo 179, ó Essa é bonita Essa branca é linda, olha aí, ó Top, viu? E o som estourando o ouvido aqui, gente Vamos ter aqui um pouco pra frente Olha que região gostosa aqui, ó Balões pra vender Muita gente Olha que prédios maravilhosos O pessoal vendendo fruta aqui também Olha que vibe gostosa desse lugar, gente Olha! Tem kebab Aí! Ela saiu correndo Correu Olha o carrinho da polícia aqui, que diferente, ó Esse é o que anda por aqui, ó Por essa região E aqui tem a cabine, ó E o carrinho aqui pra patrulhar Olha essa galeria que nós saímos Gente do céu, o que que é isso? Olha pra todos os lados Tem muitas opções de roupa, maquiagem E olha pra cima Tem até um elevador em formato de cápsula lá, ó Muito 10, né? Alguém tá parecendo uma criança, que louca Nossa, eu fico alucinada Olha aqui, ó Os casaquinhos Olha que coisa mais linda É dessa marca aqui, ó Play Lindo, gente? Só tá sem o preço ali E essa loja aqui, eu acho que é um pouquinho mais cara Ó, e eu tô com o meu relógio, olha aí, ó Quem não viu o outro vídeo Você tem que assistir aí o vídeo anterior Dos vídeos anteriores Onde nós fomos no maior mercado de eletrônicos do mundo Eu comprei esse relógio É, nós estamos aproveitando fazer compras na China, gente Porque aqui é mais barato Porque depois, durante um ano, a gente não vai mais comprar nada É, depois parou Gente, olha aqui, ó, tá 99, aqui tem o preço, ó Os casaquinhos, olha que coisa mais fofa Que gostoso esse tecido, ó, vocês conseguem ver aí, ó Vem com a marca Play Bem quentinho, nossa E olha que legal esse setor aqui, ó Você pode escolher, por exemplo, o produto, né, que você quer fazer um teste Aí você pode sentar aqui, olha que lindo, né, o cenário Aí você senta aqui, ó, e pode testar o produto antes de levar pra casa Nela, ó, testa Pinta os olhos Vamos ver se é bom Olha aí, pode testar se for bom, se for da grado, você compra Esse que eu testei é de olho e ele tá 19,90 Muito bom Vai levar não? Não Pessoal, aqui a gente tá numa padaria, vamos falar assim Olha os bolos que eles fazem, ó Olha a altura do bolo Esse bolo a gente já comeu já em... Nessa Family Mart, 7-11 E é uma maciez muito diferente Então a culinária asiática, ela é realmente muito diferente Olha a altura desse bolo, ó É muito macio, é o bolo mais macio que eu já comi Olha só A textura parece que é de friqueto, né, assim, uma massinha E aqui a gente tem, ó, vários tipos, né, ó Esses são doces, né, pãozinho, doce, ó Vários tipos, tem o pastel de Belém também, ó Ó, o pastel de Belém aqui tá... Esse valor, será? 6, parece que é 6, né? É, 6 Por 16, eu acho que é isso É Aqui, ó, é 1 por 6 6 e 1 E aqui tem, parece que aquele ovinho que a gente comeu agora, ó É Então é assim, ó, os doces deles, os pães É muito gostoso, a culinária asiática é muito gostosa E aí pode provar, ó É, porque normalmente eles deixam pra você experimentar Tá rodando até o show aqui, galera Olha aí, ó Olha aí, ó Que lindos aqui, ó Os modelos, gente, ó Eles estão fazendo propaganda Ok Olha o vestido, que lindo, ó Tá aí Então eu acredito que você já foi pagando pra loja aqui, né? Sim, ó Pra quem pergunta sempre a localização dos mercados Esse daqui tá bem no coração aqui de Shenzhen É só você pesquisar aí no Google, gente, por Dongli Marketing Que você vai achar, não tem erro Estamos na frente de uma loja aqui, tá toda em promoção E olha a forma que eles divulgam a promoção Os rapazes ficam aqui, ó Com a plaquinha, R$19,90 E ficam batendo nela Pra poder chamar a atenção Aqui o rapaz do microfone, ó Também chamando, ó E é a loja com muita promoção, ó Muita roupa, vamos ver aqui É na base da porrada, ó Ó, essas camisetas aqui, R$19,90 Ó, tem branca aqui Olha a água Aqui eu vou achar a branca que eu quero Verdade Se você não achar aqui, meu filho Camiseta por R$19,90, gente, tem que levar Nossa, que bonita, olha E o tecido bom Olha aí, ó Olha aqui, ó, olha o pano Nossa, muito bom Pano muito bom, viu, gente Ó, vem só com um negocinho aqui do lado, ó Muito bom Eu já tive confecção e eu entendo de tecido, gente Esse tecido é muito bom, olha aí, ó Dá pra sentir, eu que não entendo nada, eu pego aqui, ó Tecido muito bom, cara Eu acho que, gente O meu número aqui na China, porque eles são pequenos, normalmente são bem magrinhos, né É O meu aqui é 4XL 4? Que tamanho é esse? 4XL, ó Descobrimos então É esse tamanho aqui, ó Nós tentamos comprar online e não sabíamos o tamanho As medidas aqui são diferentes, né No Brasil, 4XL vai ser assim, né É verdade É desse tamanho, do meu tamanho, ó Então você que tiver mais ou menos o tamanho do Renato e for comprar pela internet, 4XL Hoje eu sou a Simone Olha as comprinhas do rei Vou levar essa Que linda Vou levar uma preta Bonita E vou levar a branca, que vocês viram Cada uma R$19,90, gente Meu Deus, e olha isso aqui, ó O moletom masculino, pessoal Olha aí, rapaziada R$29,90 É barato demais Olha isso Essa China é de enlouquecer qualquer um Olha isso Olha esse moletomzinho aqui, ó Nossa, que bonito Laranja Laranjinha, ó Só tem que ser maior pra você Sim, tem que pegar o meu número Mas tá cheio aqui, ó Todas as cores você pode ver Olha só, quanta opção aqui, gente R$29,90 o moletom Olha aí, ó Tem de desenhinho Todos os tamanhos Agora correr, perde o juízo aqui Olha o que você viu na internet Ah, é verdade Eu vi na internet uma dessas, gente E não sabia o tamanho Olha aqui, ó Essa é bem bonita, ó Essa R$159,00 Mas esse já é um moletom bem mais grosso E ele já tem zíper, né Tem estilo aqui, ó As chinesas aqui, gente Elas gostam muito de usar short, curto e mini saia Eu vejo muito vestido, curto E olha que lindos shortinhos aqui, olha só E eles estão por R$59,00 apenas Olha que coisa mais linda Tem um mais lindo que o outro aqui, ó Mais promoção Olha que coisa mais linda, gente Ó, R$99,00 Aquele tecido É quase uma lã mousse, lembra, sabe? Mas ele é mais grosso, ó Bem grosso, pesadinho E tá muito barato E olha as cores lindas que tem aqui, ó São esses tons claros, né? Olha esse azul É muito bonito, hein? Muito lindo Nossa, é uma perdição Meu Deus do céu Só R$99,00 esses daí A mulherada aí em casa deve tá louca assim que nem eu Olha isso Coisa mais linda Olha esse casaco que é maravilhoso Olha nos cadarços dele aqui, ó Vem esses, né, ursinhos aqui no alfinete Olha a grossura Todo forrado Olha só, todo forrado de microfibra, né? E essa lã maravilhosa E vem até com as orelhas Ó, a toca, né? De um ursinho, né? De um ursinho E ele tá R$159,00 Olha, mais uma comprinha feita São três camisetas E as três R$59,70,00 Olha quanto dá em real aqui Gente, muito barato Tem loja que a gente passou aí que tá 3 por 100 Aqui eu paguei R$3,59,00 Então vai muito de pesquisar também Tem que andar E não é coisa ruim, é tecido de qualidade, gente Calçados, olha aí, ó Muita variedade de calçados Vamos explorar aqui se tem alguma coisa que agrada Olá! Ó, tem esse modelinho aqui, gente Eu tive um desse daqui, vou falar pra vocês Eu comprei lá na Coreia Ele é bem confortável Porque tem esse elástico na parte de trás Então ele ajusta bem ao pé E ele é bem leve O meu durou aí bastante tempo Eu só realmente joguei fora quando ele desgrudou Saiu tudo fora Mas muito bom E esse daí tá custando R$99,00 R$99,00 Os calçados aqui vão então de R$69,00 a R$99,00 Nossa, barato! Você que acompanha esses aplicativos aí Certamente você já viu esse tipo de chinelo aqui, ó Parece de almofada, né? Olha aí, ó R$99,00 também, ó Ah não, é R$99,00 Tá uma delícia, ó Bem fofinho, nossa Gostou demais Olha que leve, gente, esse tamanco aqui, ó Super leve, R$99,00 também Adorei, ó Quando ela fala assim que ela quer levar Olha isso aqui Olha isso aqui Não, mas preto não, não, não Tem que ser pra mim bege Olha esse sapatinho Aquele estilo boneca, gente Eu gosto muito desse estilo de sapato Pena que agora fazendo mochilão não dá pra usar Mas é o meu estilo, assim, favorito de calçada Acho lindo E esse só tá R$99,00 E da cor que eu gosto, ó Hoje é meu aniversário De novo? De novo, ontem era, hoje é Aqui, gente, olha esse É assim, ó Você encontra tênis assim, ó É de penca o negócio, ó E os tênis tudo baratinho Começa nessa faixa aí de R$69,00 Vai até R$100,00 e alguma coisinha Olha aí, ó Baratinho, né? Bonitinho, né? Nossa, muito leve também Gostoso, hein? Olha a variedade de tênis que tem aqui Tem até assim, ó Pra quem gosta, né? Com bichinho, estudante, né? Vai pra escola fazer a graça aí com o tênizinho, né? Aqui, reparem, são corredores mais fechados Cheio de lojas Mas são aquelas réplicas de marcas famosas De grife, né? Então aqui, ninguém proibiu de filmar Mas a gente repara que chega perto As meninas já ficam todas bem próximas, né? E as lojas são meio fechadas Reparem que elas tem, tipo, quase uma cortina ali, né? Pra entrar Então é mais sigiloso o negócio aqui E olha aqui, ó É assim, ó Olha a loja aqui, ó Essa daqui tem réplicas da Louis Vuitton Gucci É, Gucci Dior, a gente tava vendo ali É Então são muito boas E você vê que a qualidade é boa, né? E o que eu percebi também É que tem muita gente Muito gringo Que vem pra cá Compra aqui na China E não quer ser filmado Não quer aparecer comprando aqui Porque provavelmente Depois, né? Quer dizer que comprou em outro lugar E foi paga de que, ó Opa, originalzão Mas a qualidade realmente é boa, gente Excelente Aqui esse varal, por exemplo Você olha, ó Você vê a qualidade aqui nas roupas deles, ó E elas ficam tudo assim Com o plástico protegendo Então aqui já é o reduto das réplicas Que a gente achou E, ó, esse daqui tá até, ó 119, ó Essas daqui, ó É Deixa eu ver, ó Se eu acho aqui, ó Ó, Louis Vuitton, ó Louis Vuitton Ó, réplica da Louis Vuitton Ou seja, a Louis Vuitton, né? Olha aqui, ó Balenciaga Então são todas réplicas, né? Opções aí, né? Nossa, essa daqui, ó Louis Vuitton, ó Louis Vuitton dá 119, gente, ó Olha atrás dela E a qualidade é monstra, hein? É, tem aqui os spikes, né? Olha aí Muito boa a qualidade, viu? E aqui já é de 199, olha aí, ó É, tem pra todos os gostos, né? É Mas já é uma parte mais sigilosa, vamos dizer assim Ó, casaco da Dior, ó Aí, ó É 199 Às vezes você vê aí na rua, né? Ou o famosão, tal Estão pegando da China Entramos aqui numa loja que tem uma variedade de roupas e calçados impressionante E aqui, esses aqui estão na promoção por 99,1, olha que coisa linda, gente Esse estilo meio botina, né? Bota Esse é bonito mesmo, viu? Esse eu acho que você gostou, viu? Esse é bonito Tem assim, ó, né? Nesse estilo mais baixinho, ó Lembra até daquele modelo da Adidas, né? Olha aí Nossa, tem pra todos os gostos aqui, gente Olha isso Aqui na parede também, uma variedade bem grande, ó A bota tem a preta também, ó Olha aí Olha que bonito esse, gente Nossa, esse é muito bonito mesmo Tudo por 99, nossa, tá bem barato Ah, e tem Nike também, ó Tipo, réplica, né? E aí tem assim, né? Também mais simples, né? Mais branquinho assim, ó Mas bem legal também Bem leve pro dia a dia, né? Bem legal E olha, tem assim também, ó Da criançada, né? Ir pra escola, ó 79 esse daqui, ó Que lindo, ó Esse é de criança, gente Que coisa mais linda Tem um setor aqui somente com roupas de crianças 169, ó Vem o casaquinho de lã E já vem com a bolsinha Que coisa mais fofa Os vestidinhos Olha só Quanta opção Olha que lindo esse casaquinho aqui, ó 139, olha só Que fofura E vem com o capuz, ó De lã Nossa, é um mais lindo que o outro Eu tô vendo se tem algum pro thai Olha, essas roupinhas aqui, ó Tá 49, gente, ó Blusinha, moletom pra criança, ó Ó, essa calça eu gostei bastante Só que ela não tá tão barata Ah, mas não é cara, vai Uma calça feminina no Brasil é uns 200 e pouco 300, 400, depende Essas daqui, ó Tão 119 Eu gostei bastante Tem várias cores, né? Por mim, eu levaria umas 3 cores dessa daqui Mas eu gostei bastante dessa cor aqui, ó Aí, disso vocês gostaram também, ó Um marronzinho, combina com tudo, né? E é bom o material dela? Muito bom, nossa, excelente, ó Ela tem tipo um elastano, ó Bem gostoso E já é aquele modelo que eu gosto Mais larguinha, não grudado no corpo Então, eu acho que vai, hein? Vamos ler lá, então Olha, promoção boa mesmo são essas assim, ó 39,90, olha só De todas as cores aqui, ó Blusa de lã gostosinha, ó Bem quentinha Nossa, eu já queria levar também Essas daqui também estão 39, gente Olha isso 39,1 Olha isso aqui, ó Como você acha muita promoção E tem vários modelos aí Olha que coisa mais linda, gente Tem também os gatilhos pra vender aqui, olha Ai, olha que fofo Ai, eu queria levar todos Queria? Olha isso daqui, ó Lindo E esse é aquela raça que eu esqueci, gente Que eu sempre vejo na internet Eu gosto de gato, né? Olha que amor Ele já me quis, ele me adotou como ser humano Olha isso Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Tadinho aqui, gente Olha isso Oi Olha esse aqui Ele caminhando, ó Tadinho, ó Você quer vir? Você quer vir? Você já vai achar um lugar, já Você já vai achar um lugar Olha isso, gente É muito fofo, né? Eu adoro gato, cara Olha que coisa mais linda Olha só, se eu pudesse Esse aqui já ia embora Já ia embora? Olha isso aqui Que coisa mais linda Olha a orelhinha, olha Já tá tudo de bom, né? Olha esse daqui, ó Ele tá todo dado pra mim Olha isso Que coisa mais linda, ó E é um lugar gostoso de vir passear também, né? Olha a quantidade de pessoas caminhando Alguns vêm pra comer Muitos vêm pra comprar Então assim, um ambiente gostoso de estar Muito sensacional Poder estar aqui, então No maior distribuidor da Shopping Dá cheio Que vai aí pra vocês Então você tá comprando na internet aí? Tá saindo daqui também, provavelmente Sim, aqui é um dos lugares que mais sai da China, né? Pra todos os países Então é o verdadeiro paraíso pointe E aí aqui você compra sem as famosas taxas, né? Exatamente Aqui se paga bem mais barato, cara Nossa, eu tô até agora Três camisetas por R$5,89 Eu tô doido Inclusive, ó, tô abrindo uma lojinha Vou mandar direto, ó, escudidinho Vamos abrir o Trilha Global Store Store, sim Então este é o mercado de Dongmen O maior exportador da Shopee E de todos esses outros aplicativos, né? Chineses que exportam pra todo mundo Conhecemos um pouquinho Apresentamos pra vocês Deixa um comentário aqui O que vocês acharam Preços realmente ficar maluco Agora eu entendi porque a mulherada fica doida aí nos sites chineses Presencialmente aqui Eu nunca fiquei entrando muito nos sites Mas presencialmente aqui, cara, que loucura Preços muito bons Muito Acessíveis Não dá pra mostrar tudo Então tem coisas que a gente viu Que nem foi pro vídeo Que são coisas maravilhosas, né? Sim, muita variedade de coisas também Então tem de tudo E se você quiser mais, assim, vídeos de preços Comenta aqui que isso não vai faltar A gente tem um monte de mercado aqui pra ir É isso aí, gente, ó Não esquece do like Se inscrever no canal Ativar as notificações E, ó, tem um botão novo aí Que é o IPAR É o HiPAR, né? É o IPAR É H-Y-P-A-R É um botãozinho novo Se aparecer pra você Clica aí porque você vai promover o nosso vídeo, tá bom? Isso nos ajuda bastante Rumo a 100 mil amigos e, ó, contamos com você Isso aí, gente, ó Então fiquem com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo, hein? Nos vemos na nossa trilha global Tchau!